Eu sou um abraço, agradecer todos vocês lá Estivemos no Electric Brixton, Electric Brixton Daí o Antônio E agradecer Para todos que estavam lá Nosso especial obrigado De nossos corpos Obrigado O seu amado Obrigado a todos Foi incrível Nós te amamos muito Obrigado, Londra Obrigado, obrigado Esperamos nos ver Frente-me Tchau Tchau